Tava tomando banho, pegada de malandro Lembrei daquela mina, sentando e rebolando Essa menina é louca, ela é fenomenal Colocadinha gostosa, tchucão ratacional O UDF na intenção, cheio de tesão, com ele é só botada Falei, não aguento não, que é só colô Tadinha de vaca na pepequinha, 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 só colô Tadinha de vaca Chegou tchucão rai Vou te pegar, vou te meter Tava tomando banho, pegada de malandro Lembrei daquela mina, sentando em balão Maxo Elcides, o mural de Nova Canaã Vai Coloca a minha gostosa, que o cão vai passar mal Rui o DF na intenção, cheio de tesão Com ele é só botadão, falei não aguento não É só colocar a linha devagar na pepequinha É só colocar a linha devagar na pepequinha É só colocar a linha devagar na pepequinha É só colô, carradinha 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 na pepequinha É só colô, carradinha devagar 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 na pepequinha Vou te morder, só lançar e pegar disto Eu vou te morder, só lançar e pegar disto Manda a vida da perdada, bota a pose pro malandro Tua xereca é de moto, nem sentou, já tá babando O tio trocou com as ideias da xereca, tá babando Oi, soca, soca, dinha, que delícia, vem sofrando Aproveita o ideia, fica de boca, vai sentando Oi, soca, soca, dinha, que delícia, vem sofrando Aproveita o ideia, fica de boca, vai sentando Oi, soca, soca, dinha, que delícia, vai sofrando Aproveita o ideia, fica de boca, vai sentando Soca, soca, dinha, que delícia, vai sofrando Aproveita o ideia, fica de boca, vai sentando Vou socando, vou socando, vou socando, vou socando O tio trocou chegou LLCTs, ou Moral dos Paredores Bote com o que chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai, já se prepara, na rabatona Toma, toma, toma safada, toma no rabatão Toma, toma safada, toma do tio de fã Toma, toma safada, toma do rabatão Toma, toma socada, toma do ticão Toma, toma safada, toma do rabatão Toma, toma safada, toma do ticão Toma, toma socada, toma desse bombão Toma, toma safada, toma do rabatão É o tio cão que chega em brasa, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai, já se prepara, na rabatona Toma, toma safada, toma, toma tapão Toma, toma safada, toma do rabatão Toma, toma safada, toma do rabatão Toma, toma sacada, toma do ticão Toma, toma safada, toma no rabidão Toma, toma safada, toma safada, toma safada Toma, toma safada, toma safada, toma safada Toma, toma safada, toma safada, toma safada Eu e eu se diz, ou moral dos palidões